Fala meus amigos importadores, como é que vocês estão? Graças importações aqui com mais um vídeo de unboxing de produtos importados da China produtos comprados na Shopee e Aliexpress, produtos variados e trabalhamos aqui na revenda desses produtos temos aqui 6 pacotes em que apenas 1 pacote foi taxado infelizmente a nossa realidade hoje em dia é essa com frequentemente você vai estar pagando uma taxa se você importar bastante produtos como nós aqui então vou fazer a abertura dos pacotes, mostrar o valor de custo o valor de revenda, por que você está se baseando e fazendo assim uma renda extra com importação olá pessoal, começamos a fazer a abertura dos pacotes esse pacotinho aqui veio da Shopee, demorou bastante tempo para chegar cerca de 25 dias, ou foi 30, e custou 80 reais vamos lá ver o que se trata esse pacote de um relógio masculino da marca Nave Força olha só, relógio muito bonito, vem aqui o manual né esse modelo campeão de vendas, cartão de garantia certo esse é o modelo campeão de vendas né, da Nave Força 9163, na cor prata tá gente o modelo que eu mais vendo aqui na minha região esse modelo certo é muito bonito ele na cor prata na que eu mais vendo aqui olha só que top lógico, muito bonito mesmo tá gente e eu compro as caixinhas separadas né, também e revendo esse modelo a 180 reais tranquilamente tá gente então vocês podem ver eu tirar mais de 100% de lucro pessoal do AliExpress né todos os pacotes agora foram do Ali tá onde eu compro mais consequentemente né você consegue comprar no atacado com certos produtos e com excelente preço esse é um produto que demorou 18 dias pra chegar custou 140 reais e não fui taxado certo o produto tá de uma mercadoria pegando então mas passou sem taxa foi declarado aqui ó 12 dólares olha só é uma máquina né máquina de cortar cabelo profissional da marca W Mark da linda W Mark esse é um produto que eu sempre tô comprando então um produto que tá bem alto né muita gente aí entrando no ramo de barbearia né fazendo o curso e começando sua barbearia então esse produto sempre é bom você ter no seu estoque pra vender pra vender paguei 140 reais o preço de revenda desse produto de 280 a 300 reais tá gente olha só ela vem com pente de brinde então ela vem com vários acessórios aqui ó uma peça de cerâmica esses pentes aqui eu disfarce dois pentes essa borrachinha da marca W Mark original né só vem mais pentes aqui vem a fonte vem o cabo aqui tá a máquina NG 108 né o modelo aqui mais vendido que é um excelente custo benefício né ela vem em conta por máquina profissional certamente e ela entrega uma produção muito boa é só máquina é top agora pessoal mais um pacote aqui ó do aliexpress tá custou 173 reais e tem 4 unidades relógio aqui cada um saiu por 43 e 25 centavos e demorou 20 dias pra chegar só aqui citada de smartwatch tá gente bora ver qual smartwatch é o produto aí que vem bem embalado tá a quantidade de plástico bolha que vem e nossos fornecedores aí a cacadicha do aliexpress tá gente olha só aqui é smartwatch T800 Ultra tá modelo aí da versão Ultra 45 milímetros dos modelos mais vendidos da atualidade tá gente você não vende esse modelo tá perdendo de ganhar dinheiro tá 4 unidades tá o vendedor mandou uma pulseira de brinde e as películas né as películas do smartwatch pra nós estar dando brinde e agregando valor na revenda do relógio tá só foram 4 unidades então cada unidade saiu por 43 reais tá produto que você vende tranquilamente a 120 130 reais sabe o que você vai tirar nesse relógio esse é um modelo 45 milímetros né pelo que você já tenha visto o vídeo desse modelo ou propagando aí né no seu facebook no seu instagram né comprei uma pulseira oceano né comprei aqui a pulseira cinza claro e um carregador por indução tá modelo bem completo excelente preço né foi pago nele olha só modelo que faz essa obrigação possui coloca foto na tela modelo mais completo modelo aí de excelente valor de mercado tá gente tem o dual express tá essa da promoção choice tá esse pacote demorou 18 dias pra chegar e custou 134 reais aqui tem dois relógios para aquele analógico tá gente olha só pacote foi juntado aqui ele juntou os pacotes olha aqui ó qual os modelos são olha só dois modelos da marca Curren tá dois relógios paguei muito barato tá gente 134 reais dois unidades em dois unidades de relógio olha só ela vem na caixa tá olha só que produto impecável manual de instrução né olha só que relógio gente muito bonito esse na cor azul né olha só gente muito bonito muito bonito mesmo tá funcionando 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 aqui ó muito top aqui ó ponteiro de baixo dele ó funcionando também tá lendário relógio excelente de luxo muito bonito mesmo esse modelo todo vendo a 180 reais tá então tira mais de 100 reais de lucro nesse modelo todo costurado esse modelo que eu uso um uso um pessoal tá esse é meu de uso pessoal desse relógio da marca Curren relógio muito lindo e excelente de qualidade prova d'água tá gente vamos ver esse outro modelo qual é esse é o modelo Rosecoff né 83 deixa eu ver a numeração dele aqui 82 91 olha só como é bonito Rosecoff muito bonito mesmo olha só tudo funcional tá calendário cronófaco aqui ó relógio muito lindo tá gente o modelo aqui eu revendo a 160 reais então você pode ver o lucro que eu vou ter nesse modelo 154 né com dois relógios eu vendendo um ele tem um lucro de sobra então aqui pessoal estamos aqui com nosso penúltimo pacote do vídeo de hoje e aí quem gosta do vídeo já deixa o seu like deixa o seu like se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas tá olha só esse pacotão que chegou aqui para nós olha só que não foi taxado tá olha só pacote grande custou 133 reais demorou de jeito disso é um produto da Ferta Choice então chega bem rápido o valor declarado aqui ó 26 dólares vamos lá ver um produto que vem nessa caixa ó olha só e passa sem caixa tranquilamente tá pra não precisar ficar com receita com esse produto aqui ó olha só olha só do trabalho mais conseguimos olha só e ciclo aqui aqui é aquele espanhol gente de motocicleta de moto né aquele espanhol digital mostraram colocar uma foto assim aqui passando olha só que é do modelo 2004 a 2008 tá então você tem um montinho titã 150 dá super certo né 2004 a 2008 você colocar um painel aí digital olha só que é um painel que vem todo completo tá é só chegar e instalar eu tenho aqui ó chicote né do original muito top então um produto aí que dá pra você revender também eu comprei essa unidade pra revender tá então esse é um produto que você pode vender tranquilamente a 280 reais ou até mais tá tem loja aí vendendo a 350 esse painel tá então um produto aí de excelente qualidade e se você tem dúvida ou deseja vender comprar um produto desse é só deixar o link dos produtos na descrição da gente vamos lá dar uma olhadinha e conferir então pessoal estamos aqui no último pacote do vídeo de hoje olha só esse pacote eu fui taxado tá olha só pacote pequeno gente bem maneiro tá olha só a diferença desse pacote pra esse e fui taxado nesse pacote mas foi uma taxa bem bem baixa graças a Deus tá esse pacote custou 162 reais e paguei uma taxa de 28 reais isso mesmo gente 28 reais apenas graças a Deus né e ficou em torno de 190 reais o valor do pacote aqui tem 4 smartwatch então cada um saiu por 47 reais e 50 centavos então foi uma taxa bem baixa então valeu a pena pagar essa taxa tá apenas 28 reais muito bom o valor declarado aqui gente ó 5 dólares mais né eles resolveram taxar esse pacote e não teve outro tive que pagar a taxa né então aqui tem um smartwatch x8 pro max tá gente tem um relógio muito bom mais nada aqui olha só pra mim tinha comprei na cor branca bora ver se veio na cor branca na cor peri exatamente olha só veio aqui ó smartwatch na cor branca ele não mudou a película né e de blind olha só smartwatch é uma pulseira muito boa silicone qualidade muito boa o carregador dele é magnécta mas não gostei muito desse carregador mas eu vi aqui o relógio né e veio de uma qualidade boa tá ligou olha só o smartwatch x8 pro max coloquei a pulseira dele aqui olha só que fica mais bonito esse relógio na cor branca né olha só a caixa dele é prata pulseira branca relógio muito bom tá olha só relógio completo tela infinito ó muito top relógio que faz essa obrigação troca pulseiras tá então eu paguei 47 reais e esse modelo dá pra vender tranquilamente 120 130 reais né um smartwatch bem completo um aplicativo muito bom então o smartwatch que não dá troca agora muito bom já testado já bem conhecido aí no público então deixo aí a dica pra vocês comprar o smartwatch de entrada x8 pro max é um excelente smartwatch que você tá começando tá trabalhando aí na sua região então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje estamos aqui com todos os produtos mostrados na mesa aqui temos os relógios da marca correm né relógio analógico nesse relógio pra você comprar e revender aí na sua região modelo que tá saindo bem em conta na promoção do ala express na choice tá temos o modelo da alve-force aqui também vende bem com esse modelo da correm eu uso um pessoal tá relógio muito bonito mesmo qualidade impecável tá aqui temos os smartwatch né x8 pro max e t800 ultra modelo ambos 45mm certo excelente relógio pra você comprar e revender aí na sua região olha só que qualidade hoje muito bonito tá bem completo então então são relógios que tem um custo muito bom custo bem em conta e um valor de revenda excelente tá eu acho que dá pra você ganhar mais de 100% tranquilo de lucro aqui temos a máquina né wmark né um produto que você vai fazer um investimento um pouco maior né um pouco de 130 140 reais pra ter um lucro aí de mais de 100 reais também lucro aí mais de 100% também e aqui temos um produto novo aqui né que é um painel digital pra moto né todo mundo que vai se interessar nesse produto mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês que nós trabalhamos aqui com diversidade de produtos tá não é só um produto também aqui com diversidade que nós temos mais foco né e consequentemente vamos ter vendas diariamente então deixo essa dica pra vocês então se você gostou desse vídeo gostou do conteúdo peço a você deixar seu like se inscrever no nosso canal compartilhar esse vídeo com mais pessoas pra ter acesso a esse tipo de conteúdo então fica com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau